Olá, meu nome é José Edson, eu estou no quinto semestre do curso de fisioterapia do campus Unique Marquês e hoje iremos abordar o tema de controle e prevenção da asma. A asma é uma doença inflamatória crônica que acomete as vias aéreas. Sabe-se que atualmente mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo possuem asma, sendo o quê? De 50% a 80% delas são crianças. São sinais e sintomas que pacientes com asmas apresentam, sendo eles falta de ar constante, a situação de aperto no peito, o chiado no peito e a tosse. As causas podem ser divididas em dois grandes grupos, sendo eles genéticos, que são associados a histórico familiar e hormonal, e os fatores ambientais, que são associadas a condições climáticas, a ácaros, animais com pelos, pólen, a medicamentos, ao tabagismo e a exercícios intensos. O diagnóstico pode ser realizado através de sintomas apresentados pelo paciente, através de ausculta pulmonar e exames complementares. O tratamento da asma consiste em minimizar as crises, evitando o contato com os agentes causadores, através do uso de medicamentos e práticas de exercício. Vale ressaltar que a asma não tem cura, portanto o tratamento é durante toda a vida. Para que haja uma melhor orientação, o Ministério da Saúde desenvolveu o ABCD da Asma, que consiste em A. Saber reconhecer e evitar os fatores que promovem as crises. B. Usar o medicamento adequado para o seu caso específico e seguir as orientações médicas. C. Reconhecer os sinais de descontrole da asma e seguir as orientações médicas. D. Identificar os efeitos colaterais provocados pelo medicamento. C. Reconhecer os sinais de descontrole da asma e seguir as orientações médicas. Bom pessoal, o objetivo desse vídeo é fazer um breve relato do que é a asma, quais as causas, os sinais e sintomas e o tratamento adequado. Espero que tenham gostado. Obrigada!